Neste mês de março começa a programação do Novenário e Festa de São José, um momento especial para os cristãos católicos que acontece todos os anos. O padre Jadilson falou com a gente sobre o Novenário. Nós então fazemos a abertura com um momento muito bonito, que nós chamamos de Noite Cultural e a Missa de Entrega. Será um momento oportuno para nós descobrirmos os talentos dos nossos faroquianos e assim nos prepararmos para celebrarmos com todo entusiasmo o nosso Excelso Padroeiro. É uma oportunidade para nós nos encontrarmos como família, nos encontrarmos como paróquia e assim pedirmos a intercessão de São José, esse santo tão querido por todos nós, o patrono da igreja, o patrono das famílias. A nossa programação, durante todo esse tempo, nós começamos às seis e meia da manhã com a Santa Missa, às dezoito horas, a adoração a Jesus sacramentado, dezenove horas a novena e dezenove e trinta, aí então a Missa Solene, onde cada dia nós teremos um tema abordado. Esse ano o tema geral se refere à sinodalidade da igreja, esse tempo em que o Papa nos convoca para nos unirmos, aí então como igreja, para partilharmos, respondermos aí, então, alguns questionamentos na dimensão da unidade e após a Missa, diariamente, nós então teremos show e teremos quermesse. Então, um momento para nós nos confraternizarmos e cada vez mais pedirmos a intercessão de São José com o nosso patrono. Nosso novenário, oficialmente, começa no dia dez, na quinta-feira, vai até o dia dezoito, como novena, e no dia dezenove, o dia solene, onde nós teremos cinco missas. Teremos missas às sete da manhã, às dez, às doze, às quinze e às dezessete, e coroando toda a festa com uma grandiosa procissão. Então, com a vontade de Deus, sairemos pelas ruas do nosso bairro, com a imagem gloriosa de São José, abençoando aí, então, as casas, abençoando o nosso bairro, abençoando todo o povo que realmente busca a intercessão desse grande santo, este homem, o patrono da igreja. Todo o povo é convidado. Você é convidado a vir celebrar conosco. Você é convidado a viver as alegrias aqui, então, em nossa paróquia, celebrando São José. Cananda Micaela, de volta para o Jornal da Peripê.